E aí pessoal, como é que você está? Mais um vídeo começando aqui do canal. E o nosso tema de hoje é... E é claro, antes de começar o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal pra não perder nada. Você que já é inscrito, vai lá, ativa o sininho pra receber todas as notificações. E, é claro, não esquece de deixar seu like, tá? Vamos pro vídeo! E o primeiro filme de hoje é... Becks. E Becks é um daqueles filmes que te faz ficar o tempo todo vibrando pra que haja um final feliz pra história. E no filme você vai se deparar com fatos que acontecem realmente na vida real. O impossível que seria possível, a paixão inesperada, as trocas de olhares... E aquelas boas e velhas desculpas as farrapatas pra se tá perto de alguém mesmo sem saber o motivo. Bora falar um pouquinho mais do filme. O filme traz uma bela história de descobertas internas, medo, paixão e não sei se poderia dizer, mas... De amor. Ele traz como protagonista as duas mulheres vivendo vidas completamente diferentes. Uma acabou de sair de um relacionamento totalmente decepcionada. A outra vive um casamento frio e sem novidades. Uma é bem resolvida em sua sexualidade. A outra nunca se imaginou olhando ou sentindo coisas tão diferentes por uma mulher. Eles conhecem Beck, uma musicista linda, sensual e talentosa, que vem passar uns dias na casa de sua mãe após um rompimento doloroso com sua namorada. É quando tudo começa. Beck é convidada a tocar em um bar conhecido na pequena cidade nas noites. E após Elise ver sua apresentação e ficar fascinada, encontra uma desculpa para ficar mais próxima de Beck, a contratando para lhe ensinar a tocar violão. Então já pode imaginar, né? Muita coisa acontece a partir daí. Muitas cenas. E que cenas. O que acontece no final? Bom, aí vocês vão ter que assistir para descobrir. Segundo filme. O maior exemplo de Cameron. Então, gente, tem alguns filmes que infelizmente, por questão de direitos autorais, a gente não pode publicar vídeos, nem nada que lembre vídeos do filme. Então é por isso que a gente às vezes utiliza fotos. Vocês já devem ter notado que em alguns filmes, em alguns vídeos, a gente opta em utilizar fotos. E esse é o grande motivo. A gente não pode infringir esses direitos autorais das obras, né? A gente tem que respeitar. Mas vamos em frente, falar um pouco desse filme polêmico. Só uma palavra para definir ele todinho. O maior exemplo de Cameron é um filme turbulento. E tudo pelo fato de algumas pessoas, infelizmente, não respeitarem as escolhas das outras. Em pleno baile de formatura, flagrada pelo namorado, dentro de um carro com a sua melhor amiga, Cameron é enviada pela tia para um centro religioso, que afirma curar jovens atraídos pelo mesmo sexo. Mas para se submeter ou não ao suposto tratamento, a adolescente precisa antes descobrir quem é de fato. O engraçado nesse filme é que todos os monitores que vigiavam e tentavam ser cruéis na tal reeducação eram todos, pasmem, ex-guês. Vai entender. E nós sabemos que isso não existe, né? E o pior de tudo, eles sofriam porque tinham que fingir não sentirem mais nada por outra pessoa do mesmo sexo. Que situação? Imaginem vocês. Se vocês gostam de cenas fortes, eu acho que não precisa entrar em detalhes, tá aí um bom filme. Tenso, dramático, mas intenso também. E o próximo filme é Bye Bye Blonde. Um filme que acabou polemizando, infelizmente não pelos motivos certos. O filme foi muito falado, foi muito criticado em função das atrizes, porque para algumas pessoas deveram ter sido escolhidas, mulheres com outra aparência. Enfim, começaram a bombardear o filme, e por isso, na época que ele foi lançado, ele foi muito, muito, muito criticado. Embora a história seja maravilhosa, porque é uma história muito legal, o filme foi bombardeado por esse motivo. As pessoas se apegaram às imagens das atrizes e esqueceram da história. Foi assim que ficou conhecido o Bye Bye Blonde. Bora falar dele. Gloria é uma adolescente claramente perturbada, exatamente por ter pais extremamente religiosos e fanáticos, que querem definir mais uma vez o que é certo ou errado para sua filha. Para se ter uma ideia, ela chega a ser internada, mas confirmando a teoria de que nem tudo está perdido quanto parece estar, lá ela conhece o grande amor de sua vida, Nancy. Mas por terem 16 anos de idade, e dependerem totalmente de seus pais financeiramente, ao saírem do internato, elas passam tempo sem se ver. Nesse meio tempo, muitas coisas acontecem. Nesse casa-se com um romancista gay em Paris e se torna uma famosa apresentadora de televisão. Gloria vive no interior da França sem trabalho, família ou domicílio fixo. Em resumo, sua vida não evolui tanto quanto a de Nancy. Após um tempo, elas se reencontram. A paixão avassaladora volta e elas tentam novamente juntas construir a história que deixaram para trás. Conflitos, medo, luta. Para quem gosta de punk rock e agitação, vai adorar esse filme. Ele é um filme interessantíssimo que com certeza você vai querer incluir na sua lista. E o próximo filme é A Ginasta. O filme A Ginasta traz a história de uma mulher que foi ginasta por anos. Quando no auge de sua carreira sofreu uma lesão devastadora pondo fim na mesma. Desde então, ela passa a manter a profissão de massagista que torna sua vida completamente tediosa. Sem falar em um casamento sem amor e a frustração de nunca ter tido filhos. E como a vida não facilita para ninguém, o destino leva a Jane a cruzar o caminho de uma dançarina misteriosa chamada Serena. Uma lésbica fechada que enfrenta os estereotipos ao ser uma filha adotiva coreana de pais judeus. O caminho de uma é iluminado pela presença da outra e obviamente que há algumas distrações. Enquanto o impressionante Par se prepara para fazer audições para um show em Las Vegas, a atração entre elas se torna inevitável. Está aí um filme visualmente atraente. A ginástica é uma história sobre ter esperanças e assumir riscos. Riscos necessários para se tornar completamente você, independente do que as outras pessoas esperam. E aí, vocês curtiram esses filmes? Vocês já assistiram esses filmes? Se você ainda não assistiu, vai lá no Google, pesquisa pelo nome completo do filme, provavelmente você vai encontrar ele completo. Mas se você não encontrar, como a gente sempre fala, manda um e-mail, o e-mail vai aparecer aqui embaixo, manda um e-mail para a gente que a gente ajuda você a encontrar. Tá bom? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau.